Olha só, Bolsonaro causando confusão até entre vizinho, hein? Um vizinho matou o outro porque o outro reclamou que o galo dele cantava Bolsonaro. Olha que coisa isso, hein? Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos e Bolsoal em oitavo gênero neutro. Pois é, galera, a notícia é meio escabrosa mesmo. E antes de mais nada, pelo amor de Deus, violência não se justifica por nada. Nem por galo, nem por Bolsonaro, nem por outro motivo qualquer, tá? Mas qual que foi a história? Aconteceu aqui em Petrópolis, aqui do lado do Rio de Janeiro, né? Esse senhor aqui, que é o Marcos Custódio Ferreira, assassinou Ricardo Carneiro Montoujos com tiros e pedradas. Deu um tiro no cara, o cara caiu, ele foi com pedrada, acabou matando ele. E por que isso? Porque os dois eram vizinhos e tinham rixa há muito tempo. O tal do Ricardo não gostava do Bolsonaro. Bolsonaro, o tal do Marcos Custódio, que foi o cara que matou, ensinou o galo a cantar Bolsonaro pra irritar o vizinho. Pô, desculpa, gente, eu sei que é uma tragédia, mas é engraçado. Aí ensinou o galo a cantar Bolsonaro pra irritar o vizinho, o vizinho brigou com ele, arrumou confusão com ele. Ele foi lá e deu um tiro no vizinho e matou o vizinho com uma pedra. É. Enfim, não façam isso, crianças. PNA existe, o PNA requer uma reposição. Você pode usar violência defensiva contra alguém que esteja atacando você. Aqui não tem mais informações, se ele tava se defendendo, pode ser que ele estivesse se defendendo, né? Não sei, mas... Enfim, não temos mais informações aqui, mas de qualquer forma a coisa toda parece muito desproporcional, né? Ensinar o galo a cantar Bolsonaro, realmente isso daí sacaneia a vida do vizinho. Eu fico só imaginando esse vizinho como ele devia estar puto com isso, né? Mas de qualquer forma, o PNA, vocês sabem, é um princípio da não-agressão, é um princípio muito forte entre os libertários, em que você diz justamente que não existe nenhuma justificativa pra você iniciar violência contra uma pessoa pacífica. Parece uma coisa clara, né? Você não deve iniciar violência. Você pode responder a violência do outro lado com uma violência proporcional para acabar com a violência agressiva de outra pessoa. Então, se você tá quieto no seu canto, seu vizinho tá quieto no seu canto, no canto dele, você não pode usar violência contra o seu vizinho. Se o seu vizinho xingou, falou mal, reclamou, gritou Bolsonaro, gritou Lula, gritou o que quer que seja, palavra não machuca ninguém. Então nada justifica a violência. O que justifica a violência? Se você for agredido primeiro, então você pode usar a violência contra essa pessoa, e ameaça de uso de violência real, imediata e factível. Então se a pessoa fala, olha, aponta uma arma pra você e fala, me passa a carteira ou eu vou te matar, ela não tá te agredindo, né? Ela tá apontando uma arma pra você, mas não tá te agredindo. Agora, isso certamente é uma ameaça de uso de violência real, imediata e factível. Então, você pode, em tese, usar a violência contra essa pessoa pra evitar a violência agressiva dessa pessoa. Mas um ponto muito importante no PNA, aliás, se você tiver curiosidade de entender melhor o PNA, eu tenho um vídeo lá no meu canal Ancapsu Classic explicando em detalhes o PNA. Um ponto importante do PNA é a proporcionalidade. Então, se a pessoa agrediu a sua propriedade privada ou agrediu a você, você pode retornar essa agressão proporcionalmente ao nível de violência necessário pra fazer cessar a agressão. Então, por exemplo, se alguém invadiu a sua propriedade pra roubar goiaba, você pode atirar na pessoa? Isso é desproporcional. Agora, se a pessoa invadiu a sua propriedade com uma arma, ameaçando a sua casa, você pode atirar na pessoa? Aí você pode, porque aí é proporcional. Você tá sendo ameaçada, aquela pessoa tá ameaçando atirar em você, você atira nela pra se proteger, isso aí é proporcional. Então, é muito importante a proporcionalidade no PNA. Você não pode usar qualquer violência contra qualquer pessoa. Senão, cairia naquela coisa absurda de que Ah, não, você pisou no meu gramado, eu vou te matar. Ah, vou metralhar você porque você pisou no meu gramado. Não existe isso. Você pode usar a violência necessária pra expulsar a pessoa dali. Então, a pessoa pisou no gramado, ela pisou no gramado, pediu desculpa, coisa e tal, meu amigo, qual o problema, né? Não precisa de violência nenhuma. Agora, se a pessoa forçou o pé na sua grama e não quer sair do seu gramado, você pode carregar a pessoa pra fora, você pode expulsar ela, você pode usar força contra ela, mas você não pode matar ela, a menos que isso seja a única forma de você tirar a pessoa da sua propriedade. Então, é muito importante a proporcionalidade. Nesse caso aqui, claramente, não houve a proporcionalidade. O cara matou o outro porque o outro reclamou porque o galo dele cantava Bolsonaro. Assim, também tem um negócio, né? Outra coisa que eu falo que é muito importante nesses casos é a questão do devido processo legal. A gente tem que entender exatamente o que aconteceu. Aqui nessa reportagem tem muito pouca informação. Será que o vizinho só xingou ele ou o vizinho ameaçou ele com alguma coisa, né? Porque se o vizinho ameaçou ele com uma arma, ou o fato dele ter dado um tiro no vizinho, já estaria justificado, né? Assim, eu não sei o que aconteceu. O meu ponto aqui é justamente que esse tipo de manchete o pessoal colocou só pela curiosidade do galo cantando Bolsonaro pra irritar o vizinho que deve ser lulista. Eu acho muito engraçado isso, mas, sem dúvida alguma, do ponto de vista jurídico, teria que se saber mais sobre isso daqui pra entender o que aconteceu e quem tem razão nessa história toda aí, né? Eu espero que nessa história toda, com o cara preso e o vizinho morto, eu espero que alguém esteja cuidando do galo Bolsonaro. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.